Oi gente, tudo bem? Tô aqui mais uma vez no shopping pra fazer a parte 2 do vídeo experimentando looks de ano novo e agora eu vou na C&A e na Marisa Cheguei, tô aqui na C&A Meu primeiro look é esse macaquinho que olhando de longe eu acho que fica parecendo até meio com um vestido, né? Não, não fica não A alça dele é assim tem essas duas tiras e ele custa 80 reais o tecido é mais grossinho tem esses bolsos nas laterais atrás ele é cruzadinho, tá vendo? Achei bonitinho, mas não fiquei apaixonada O próximo eu gostei mais, que é essa saia que custa 80 reais e essa blusa custa 30 reais, gente Cadê? Ali, R$29,99 E o tecido dela é uma delícia Ela é da Lycra Gostei muito Gostei mais do que o primeiro até Mais de perto pra vocês verem Muito gostosinho o tecido da blusa Gente, falei errado isso daqui não é uma sá, uma short saia Próximo é esse vestidinho de renda que custa 70 reais Eu tô achando os preços da C&A bons porque tem que levar em consideração que é final de ano, né? As roupas brancas ficam tudo com preço mais alto Ah, sim É um vestido bem normalzinho Parece aqueles vestidos que tem em todas as lojas Mas ele é uma gracinha Eu tenho a impressão que eu tenho um vestido desse em casa Agora, esse short saia que custa 80 reais Ele é de um tecido mais social Acredito que seja por isso que ele é mais carinho E tem esse detalhe aqui, ó Em miçangas pratas E aqui é o short normal Eu botei com essa blusa mas eu acho que não urno muito não porque essa blusa é um tecido mais despojado, né? Mais casual Eu não tô achando muito a blusa socialzinha aqui, não Essa blusa tá muito barata também Custa 25,90 Ela é daqueles tecidos mais fresquinhos Eu colocaria com uma outra blusa mas arrumadinha Acho que eu achei meu look preferido da C&A, hein? Olha esse conjuntinho Que coisa mais fofa É uma saia, não é uma short saia Que aí, acho que é a modelo envelope que chama, né? Que vem, dá um laço aqui do lado Custa 130 reais Ela é mais carinha E esse cropped que também é muito lindinho Dá um nozinho aqui na frente Nossa, amei muito É, fica mais fofa A blusa custa 80 reais O último look é esse short saia que custa 80 reais Eu botei com essa blusa mas eu não usaria a blusa com o bico de fora que eu não gosto É que eu não sabia que ela ia ficar com o bico de fora Ó, é um short Achei uma gracinha só que ele ficou meio largo na cintura E a blusa custa 26 reais Eles estão com os cropped com preço bem em conta, né? Curti também Mas essa daqui é mais à vontade pra você passar na praia Do lado, ó tem esse detalhezinho de linha dourada Gente, agora eu tô aqui na Marisa A Marisa tá com pouquíssimas opções de roupas ainda pro Réveillon Acho que eles ainda não colocaram todas Então eu peguei essa daqui que eu não sei se é conjunto Eu acho que não porque o tipo de branco é diferente E esse cropped é 40 reais E o short é 60 reais Ai meu Deus, vai começar a tocar a música conhecida então vou ter que mostrar rápido Segundo look eu achei essa blusa que ela é bem cara de ano novo, né? Porque aqui é prata tem os desejos em prata também Eu não tô conseguindo identificar porque tá ao contrário O que que tá escrito? Fala aí o que que tá escrito 50 reais a blusa E esse short é 80 reais Aqui do lado tem os paletês Ó Agora eu troquei Botei com essa blusa Tô com o mesmo short porque como eu falei pra vocês eu acho que ainda não chegaram muitas peças de ano novo Ela é dourada Ai começou a música de novo Tem a versão prata também dela E ela custa 60 reais Eu achei ela bonita E ela tem o forrinho Aqui embaixo Se você quiser usar assim Sutiã Agora botei essa blusa de 20 reais E ela é bem tema de ano novo Porque tá escrito 365 novos dias 365 novas chances Atrás ela é de renda Ai que coisa feia Sutiã aparecendo Olha agora com essa blusa Ela é 50 reais Poxa, eu queria achar uma sainha pra colocar com ela Mas eu não achei Tô falando pra vocês Ela é compridinha Eu colocaria por dentro da saia É de alcinha assim Por último tem esse vestido Que ele custa 80 reais É um vestido midi Ele não vai até o pé E ele tem esses fios dourados Será que tá aparecendo? Acho que tá Ele não é branco nem off-white É meio um bege Com os fios dourados Achei ele bem bonito Daqui da Marisa Eu gostei desse vestido E dessa blusa Aqui ó Gostei mais da prata Mas não tinha meu tamanho Bom gente O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Qual foi seu look preferido Se você gostou Não esquece de clicar em gostei E se ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo